Ai, 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 eu não tô acreditando nisso, mano, o Donatella acabou ficando rico e mudou pra esse lugar gigante, mano, meu Deus do céu, olha aí, galera, olha o tamanho meio que desse prédio, galera, é, meu parceiro, eu acho que correr atrás dos seus sonhos aí dá resultado, viu, gente? Mas pra comemorar aqui que ele me chamou, galera, pra visitar ele hoje, eu comprei aqui uma pizza quentinha, moleque, e ainda por cima eu comprei aqui um videogamezinho aqui pra ele jogar, rapaz, eu tô ligado que é igual do Batman, então aqui, ó, peguei logo o DVDzinho do Batman aqui que tem o Coringa, tá ligado? Mas vamos lá, galera, meu Deus do céu, gente, pra quem não tá entendendo nada, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu fui convidado pelo meu amigo pra conhecer meio que o trabalho dele, né? Foi assim que ele ficou rico, galera, com esse novo trabalho aqui, então deixa eu chegar aqui, ó, meu Deus, tá cheio de câmeras de segurança aqui, deve ser um negócio importante. Tocar a campainha aqui, né? Ele que tá me incomodando nessa hora da pesquisa, meu Deus do céu, e eu vou mandar me assim, meu Deus do céu, e eu vou... Ô, rapaz, pelo amor de Deus, eu finalmente cheguei aqui, você tá falando que eu tô te incomodando? Se quiser, eu volto depois, filho. Cadê a pizza, cara? Sem a pizza você não entra não, velho. Ah, mano, o cara já tá me taxando, galera, meu Deus do céu, tá aqui, cara, tá aqui, tá ligado? E ainda por cima eu tenho um presente pra você aqui, um Game Boy pra você aí, filho. Cara, você sabe que eu odeio Batman, mano, eu prefiro muito mais o Superman, hein, velho? Ah, foi mal, cara, então eu confundi o meu amigo, rapaz, pelo amor de Deus. Bom, olha só, cara, vai deixar eu entrar aqui, eu vou esfriar esse negócio aqui, filho. Entra logo, rapaz, entra logo, olha só. Meu Deus do céu, cara, o que é isso? O que foi, cara? O que foi, o que foi? O que foi? Tem dois Venoms aqui, mano, o que é isso? Cara, esses Venoms aqui são hologramas, o idiota, olha só aqui, eu consigo passar, tá vendo, aqui dentro deles, ó, olha isso. Meu Deus, me avisasse antes, né, galera? Meu Deus do céu, eu sou novo aqui, filho, eu não sei o que tá acontecendo. Pera aí, holograma do Venom? Cara, você tá trabalhando fazendo gibi pra Marvel? É... Não é muito bem isso, não, cara. Eu virei um cientista das simbiontes, muito bem, como eu posso dizer? Esses hologramas aqui, eles são basicamente fruto de uma simbionte de verdade, entendeu? Eu tava mexendo com o Venom, cara, e eu acabei criando uma simbionte totalmente diferente. Você quer ver, mano? Pera aí, você tá me dizendo que o que fez você ficar rico foi que você descobriu simbiontes e você... Meu Deus, você criou simbiontes novas, velho! Oh, que é isso, cara? Só... Qual foi, cara? Qual foi, cara? E aí, meu amigão, fique paradinho aí, filho. Fique paradinho aí, senão eu posso fazer coisas que você não vai gostar, viu? Calma aí, cara, eu ainda não te dei essa pizza aqui, cara, olha só. Eu quero fazer um acordo aqui, ó. Você me deixa embolada daqui, eu não conto pra ninguém que você tá mexendo com simbiontes e você sai com essa pizza quentinha. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, calma aí, calma aí, rapidinho. Não se mexe, não se mexe. Minha, 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 minha. Ok. Comi tudo agora. Cara, pera aí, você tá me ameaçando, velho. Você tá me ameaçando. Olha pra minha cara, olha o que eu consigo fazer com você, jogar você pra frente, pra trás, que nem uma lagartixa, tá vendo? Pelo céu, não, não, calma aí, cara. Vamos resolver isso aqui no diálogo, rapaz. Pelo amor de Deus, eu achei que você me chamou aqui pra, sei lá, fazia mó tempo que você não voltava lá pra vila lá, filho. Pelo amor de Deus. E aí agora você quer acabar comigo, mano? Que isso? Na verdade, é acabar com você não, cara. Eu te chamei aqui pra você ser basicamente a minha cobaia, entendeu? Eu estava querendo misturar duas simbiontes. Uma simbionte do mal, que é o Venom, e outra simbionte do bem no seu corpo, cara. E, tipo assim, criar uma nova fusão, mano. Ha, 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 cientista maluco. Ah, mano, eu já estou entendendo isso aqui, galera. Ele ficou maluco com esse negócio de criação de simbiontes e agora quer sair transformando todo mundo, mano. Meu Deus do céu. Vai logo. Oh, oh, oh. Vem pra cá, meu amigo, não corre não. Pera aí, pera aí. Tá, deixa eu ver. Se você está metade preta aqui e metade vermelha, significa que você é o Toxina, rapaz. Ou essa simbionte sua é flamenguista. Cara, que mané flamenguista, cara. Pelo amor de Deus, olha só. Muito bem, já que você conhece muito bem simbiontes, e essa daqui que está na minha mão agora, cara, qual que é ela? Pera aí, você conseguiu fazer o antiveno através do simbionte do Venom, cara, e do Toxina? Exato. Na verdade, foi do Venom, né, ô idiota? Mas aí que tá. E também um pouco do Toxina. Mas enfim, cara, olha só. Eu vou começar te infectando com o antiveno. Porque assim o seu corpo vai ficar do bem para depois receber o mal, entendeu? Meu Deus, galera, faz sentido, né? Tudo bem, tudo bem, cara. Olha só, eu não sei se tem como acontecer isso de eu virar dois hospedeiros ao mesmo tempo, mas vai tudo bem, né, cara? Eu posso tentar. Ó, você quer parar de me fazer isso aí com essa simbionte? Ó, você tá longe. Na hora que eu puxar você pra perto, eu vou quebrar o jarro e vai entrar no seu corpo. Você tá ouvindo? Tá, tudo bem, cara, tudo bem. Tô preparado, velho. Vai, três, dois, um e vem. Meu Deus do céu, o que é isso? Ai, meu Deus do céu, cara. Tá, tá, beleza. Entendido, cara. Você me transformou aqui agora no antiveno. Ó, você sabe que agora eu posso acabar com você se eu quiser, né? Ô, calma lá, meu amigo, calma lá. Eu criei, filho. Uma poção que pode te dar dano. Ai, tá, cara. Eu não sei se funcionou muito bem isso aqui, não. Mas eu tô vendo que ali no cantinho, galera, tem o poder de purificar. E eu não tô conseguindo clicar aqui pra tentar te purificar, cara. Mas, enfim, essa aqui deve ser a simbionte do bem, né? Porque se eu consigo purificar os outros, né? Em teoria, eu tô com a simbionte do lado do bem, galera. O antiveno. Então, e agora, você quer misturar mais uma simbionte ainda no meu corpo, cara? Exatamente, cara. Você vai virar um lado do bem e um lado do mal, mano. Mas, entendi. Tenha na sua cara, cara. Só pra ver se você tá realmente do bem, tá vendo? Cara, precisava disso mesmo, cara. Olha só, não esquece que eu tô... Fude usar a purificação. Tá vendo que você ficou um pouco mais... Tá bom. Para com isso, cara. Para com isso. Porque, olha só. Eu acho que já tá chegando a hora, velho. Eu vou precisar... Tentar o seu corpo antes, beleza. É resistível. Agora, eu vou ter que fazer aquela coisa, cara. Você tá vendo que tá aqui na minha mão? Vem cá, aqui pertinho. Você tá vendo isso aqui? Cara, você vai tentar colocar o antiveno e o veno num corpo só, mano. Você é maluco? Exatamente, cara. Exatamente. Você tá pronto pra isso? Ai, cara. Vai. Você já me transformou em metade, na verdade, em antiveno mesmo, né, cara? Vai, 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 cara. Pode fazer o teste. Vou te jogar lá pra longe e vem. Oh, calma aí, cara. Olha só. Meu Deus. Eu acho que já deu certo. Nossa, eu já tô muito maior. Você lembra que antes? Eu era pequenininho na forma aqui do antiveno, galera. Olha isso. Eu realmente tô metade, metade, mano. Que coisa de doido, mano. Caraca, que maluco, mano. Olha só. Me segue aqui, cara. É, ô, ô, cara. Eu sei que você ficou rico fazendo experimentos, mas tinha uma porta ali, né, mano? Ah, não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aqui, mano, é a porta. Agora a gente tá no modo simbionte. Quando eu tô com a minha simbionte, tudo fica muito mais maneiro. Você tá ouvindo? É, tudo bem. Ô, você quer parar de me atacar aqui, cara? Eu acho que eu sou mais forte do que você. Você tá me entendendo aqui, ó. Rapaz, você não me faz eu ficar com raiva de você, não. O que você liberou, cara? É um poder purificante do antiveno, mas de outro jeito. É, bom, eu não sei, mano. Não lembra muito aquele poder do Miles Morales, né, galera? Eu acho que como combinou os poderes aqui, ó. Olha só, eu consigo ter um soco Venom, que chama, mano. Deve ser realmente meio que o metade do poder do Venom misturado com metade dos poderes do antiveno, galera. Então aqui, ó. O lado direito é o lado do mal. O lado aonde eu consigo colocar esse punho aqui, entendeu, galera? E o lado branco aqui é o lado do bem, mano. Que simplesmente eu consigo utilizar as outras coisas, né? Por exemplo, olha aí o que eu consigo fazer, mano, também. Sai, cara, sai. Meu Deus, odeio a teia na minha cara, velho. É, meu parceiro, ó. A teia aqui do antiveno é poderoso, galera. Então, olha só, mano. Realmente, isso aqui, ó. Eu consigo meio que utilizar a teia do antiveno aqui, pelo visto. Eu consigo escalar? É, bom, eu não sei se eu consigo escalar muito bem, não, cara. Mas olha só, eu consigo fazer outras coisas. Tipo, por exemplo, utilizar a teia dele aqui, ó. Pra simplesmente conseguir meio que ficar vivo, né, galera? Me balançando. Olha aqui, ó, rapaz, ó. Vou ficar de cabeça pra baixo, mano. Ó, até que é legal ser metade e metade, hein, mano. Mas olha só, o que eu quero descobrir aqui agora é pra qual lado os meus tentáculos vão, cara. Porque não é só o soco que eu consigo fazer, não. Mas eu também consigo criar os meus tentáculos simbióticos. E foi do Venom, mano, olha isso. É porque talvez o Venom começou a se aprimoriar mais, né, nessa forma aí, mano. Ele consegue usar mais o simbionte dele, velho. É, bom, eu não sei, né, galera. Talvez sim, né. Talvez você esteja realmente certo. Mas olha só o que eu consigo fazer aqui, meu parceiro. E agora, hein? E agora, meu parceirão? Eu posso pegar o tubo, 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 tubo. E atacando você com super combos, tá entendendo, maluco? Ah, você me solta, cara. Que você não sabe o que eu sou capaz de fazer também. Eu sou toxina, mano. Eu sou uma das linhagens mais fortes das simbiontes, meu amigo. Você pode ser dois, mas eu também sou dois, tá? É, em teoria, você é filho do Carnage e meio que neto do Venom, né, meu parceiro? Eu aqui já sou, literalmente, metade Venom e metade meio que anti-Venom, galera. Caraca, comenta aí, mano, se vocês acham que eu fiquei forte, né? Mas olha só, cara. Agora que eu tenho esses poderes aqui, eu devo... É, eu devo tentar, meio que talvez, devendo alguma coisa pra você, não devo? Não, você não vai só simplesmente me dar os poderes aqui da simbionte mais forte atualmente, né? É, é claro que não, meu querido. Olha só, nesse livro aí, basicamente, tem quatro simbiontes que eu preciso pra mim criar outro híbrido, entendeu? Talvez um Carnificina mais uma Grito. É, talvez o Riot mais o Fage, entendeu? Então, eu quero que você casse essas quatro simbiontes que estão aí no livro e traga pra mim com esse seu poder. É, até que faz sentido, né, galera? Eu fiquei querendo ou não, mano. Olha só, se eu dou uma olhada aqui nesse livro, dá pra ver que praticamente quase todos aqui são filhos do Venom. Então, tipo assim, eu sou metade Venom, né, meu parceiro? Então, o Venom, ele vai atrás dos filhos dele, meio que lá no... Como que eu posso dizer assim? Nos quadrinhos, né? Nos filmes e tudo mais, né, mano? E, simplesmente, eu também sou metade caçador de simbiontes, já que eu sou metade anti-Venom. Então, cara, eu vou aceitar essa missão. Pelo visto, você precisa que eu vá atrás da Agonia, do seu pai Carnage, do Fage e do Riot. Caraca, moleque! Que missão concedida com o seu Cies, cara. Pode ficar tranquilo aqui, porque, ó, 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 ó! Eu vou completar desse jeito, tá vendo? Acabando com eles. Muito bem, cara. Bom saber que você vai... Ai! Minha simbionte acabou, mano! Ai! Não faça nada comigo, velho. Pelo amor de Deus, você purificou minha simbionte, velho. É verdade, mano. Será que eu consigo purificar as outras simbiontes, galera? Tá? Tira essas patas de mim! Cara, seus tentáculos ficaram bem nojentos, hein, mano? Ô, 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 não fala assim do meu tentacruzão, cara. Olha só, eu vou ter que tirar ele aqui, porque, meu Deus do céu, Fih, isso é fazendo um passa-vergonha aqui. Mas, enfim! Então eu vou atrás deles e depois eu volto com a recompensa pra você, beleza? Beleza, então, cara. Traz eles pra mim, por favor! Beleza, galera. Vamos lá, então, mano. Caraca, velho! Ô, até que eu achei legal isso aqui, hein, galera? Pelo amor de Deus, Fih! Virar metade aqui, ó, meio que... É... Venom! E metade... Como que eu posso dizer assim, né? Metade... É... Anti-Venom, mano. É muito legal, né? Porque agora eu sou metade do bem e metade do mal. Ou seja, um equilíbrio perfeito, galera. Ah, então você decidiu vir comigo aqui pra ver se realmente a sua experiência vai dar certo, né? Ô, seu idiota, eu tenho que dar uma olhada em você, né? Pra ver se você não vai ficar maluco e vai fazer o que eu pedi pra você agora. Fala o seguinte. Vai lá, tá bom? Ô, 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 qual foi, cara? Meu Deus do céu, eu nem tinha mostrado aqui ainda. Tudo bem, cara. Não se preocupe. Tá, galera, ó, analisando a cor dele, que é a laranjinha, cara, eu tenho certeza que aquele ali deve ser meio que o Fade, né, galera? Que, aliás, é um dos filhos aqui do Venom, né? Então, cara, fica pra trás aí que eu vou te mostrar aqui o verdadeiro poder, meio que dos meus poderes aqui, tá entendendo, maluco? Vou acabar com esse cara aí, nem que seja a última coisa que eu faço, ó. Toma! Vai, vai, vai. Eu vou estar de longe com as minhas peças. Tudo bem, tudo bem. Pode ser, cara. Enquanto isso, eu vou acabando com ele aqui, com os meus socos aqui, meio que de Venom e tudo mais. Ó, ó, você tá me atrapalhando, cara. Você tá me atrapalhando, rapaz. Eu te atrapalhando? Você tá louco? Eu te atrapalhando, cara. Meu Deus do céu, galera. Esse cara tá me tirando aí. Calma aí. Deixa eu colocar um pouco de T aqui nele e pau, 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 pau. Querendo ou não, velho, eles são simbiontes ainda, né, galera? Eles são bem fortes ainda, velho. Mesmo eles parecendo bem fraquinhos aqui, pra ser sincero. Mas tudo bem! Uou! Uou! Acabei com ele, cara. E você conseguiu aqui, ó. Como prometido, cada simbionte que eu consegui derrotar, eu vou meio que entregar pra você a simbionte dele, galera. E no caso, a gente conseguiu aqui a simbionte do Feige. Então, toma aqui, meu parceiro, pra você fazer a sua próxima experiência. Bom, você vai estragar a simbionte desse jeito, maluco. Vem cá, filho. Eu vou te ensinar um negócio, ó. Eu vou colocar ela aqui. Eu não posso guardar ela lá no meu laboratório, né? Senão vai ficar muito, né? O policial pode ir lá. Então, eu vou deixar ela grudada na teia aqui, ó. Cara, será que eu peguei ela? Tira a sua pata daí! Tira a sua pata daí, mano! Nojento! Ah, velho. O cara bateu no meu tentáculo, mano. Qual foi, cara? Tudo bem. Deixa ele grudada ali. Joga um pouquinho de teia ali também, pra grudar ali também. Não, não, não. Quem joga um pouquinho de teia, não, cara? A gente tem um compromisso aqui agora, cara. Olha eu aqui. Olha eu aqui, cara. Aí, boa, boa, boa. Tá, ó. A gente já conseguiu caçar um dos simbiontes que você me pediu aqui, meu parceiro. Agora, a gente tem que ir atrás aqui, galera, do Riot, do Carnage ou da Agonia, meu parceiro. Que é meio que encontrar a agonia pra você dar uns beijinhos nela, namorandinho nela, não, né? Cara, que mané namorandinho, cara? É tudo pela ciência, entendeu? Coisa que você, com certeza, não deve saber o cabeça oca. Cara, isso tá de sacanagem com a minha cara, mano. Meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu. Tá, tudo bem, cara. Vamos lá, então, galera. Ativando aqui os meus super tentáculos e vamos caçar aqui o próximo simbionte, né? É, galera. Eu tenho um sentido aqui pra conseguir caçar os simbiontes quando eles estão perto, né? Mas, assim, eu não consigo saber qual simbionte que vai aparecer primeiro, hein? Então, vamos lá, né? Até eu encontrar mais um simbionte. Eita, parece que a gente deu sorte agora, hein, cara? Apareceu o loco que você queria ali dar uns beijinhos, rapaz. Que mané. Cara, eu já falei que é pela ciência, derzão. Vai lá agora e pega ela pra mim. Que é pela ciência, cara? Olha aí, ó. Eu vou tentar te ajudar, cara. Eu te jogo lá, eu te levo lá, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, sai daqui. Meu Deus. O cara sai daqui, meu Deus do céu. Rápido, pega ela, cara. Vai logo. Tudo bem, cara. Nesse caso, então, deixa o trabalho com o cara mais forte aqui da área, beleza, cara? Não se preocupe. Olha aqui. Ó, usando a estratégia. E nem vou deixar ela meio que encostar em mim, galera. De tão poderoso que eu sou aqui, mano. Pô, ela tem... Ela vai ter agonia aqui de me ver, meu parceiro. Literalmente, ela vai ter agonia aqui de olhar pra mim aqui, ó. E vê que eu simplesmente sou super mega e hiper poderoso. E consigo acabar ela com facilidade, enquanto o Toxina, ele me assina. Olha aí. Socos, socos. Pra acabar com ela. Ô, esse poder meu aqui, eu acho que deve ser realmente a junção da purificação do anti-venom e mais o poder do Venom, cara. Realmente, eu gostei, hein, velho? Ah, você gostou, cara. Vai logo, vai logo. Que a gente tem mais... Tira a mão de mim. Tira a mão de mim, cara. Pra tirar desse modo aqui, você não consegue me atacar, cara. Droga, meu Deus do céu. Ai, você não quer isso aqui, não, cara? Olha o que eu peguei aqui da minha mão aqui, ó. Agonia simbionte, cara. Eu tenho que te entregar, né? Me dá aí. Me dá aí logo, cara. Cara, meu Deus do céu. Você não quer pegar, então vai embora, meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Pera aí, pera aí. Fica quieto, cara. Olha só. Sobe aqui em cima. Você consegue subir aqui em cima ou você é muito franjola? Cara, eu já tô aqui, meu parceiro. Na hora que você falou, vem, eu já tava, entendeu? Vou jogar aqui. Ô, tem que jogar ali pertinho ali, ó. Prepara sua teia aí que a gente vai ter que deixar ela grudada aqui. Depois a gente vai ter que lembrar de pegar, viu? Tudo bem, cara, ó. Beleza, a teia tá ali, mano. Vamos pro próximo, então, simbionte, galera. Agora só restam os dois e os dois mais fortes desse grumamento aqui de simbiontes que a gente vai ter que caçar. Bom, parece que finalmente a gente encontrou mais um, galera. Aquele ali, pelo visto, é o Riot. Ele parece muito com o Venom, né, mano? Mas, na verdade, é o Riot mesmo. Então, cara, ó, vou deixar de ficar pendurado aqui. Vê isso daí! E vou usar minha teia aqui, meu parceiro, pra gente acabar com esse pilantra aí, ó, maluco. Não, cara, não, seu idiota. Vai lá. Tem que matar o cara, velho. Calma aí, cara. Se eu cair nessa altura aqui, eu vou morrer, cara. Calma. Eu sou o antivenda aqui. Mas eu não sou idiota, não, cara. Meu Deus do céu, né? Ele falou que era só eu pegar você e... Tá ligado? Cara, não se preocupe aqui, meu parceiro. Você tá falando é comigo aqui, rapaz. O grandão aqui, filho. Não se preocupe. Pode me soltar. Pode me soltar que esse cara aqui vai ver, meu parceiro. Ele mexeu aqui com o simbionte errado. Na verdade, com o híbrido simbionte errado, mano. Não se preocupe. Toma, toma, toma. Tô usando todo o meu poder aqui pra acabar com ele. Aqui, ó. Pra mostrar pra ele quem é que manda nessa baga da rosca aqui. Tá entendendo? Beleza? Beleza? Só no soco. Só no soco. Só no soco aqui nele aqui, ó. Tá deixando ele cego. Tô deixando ele cego de longe. Boa! Ô, meu... Caraca, meu simbionte é muito forte, galera. Que isso? Tô deixando ele cego, mano. Tô deixando ele cego. Pode ficar tranquilo. Você tá... Você tá deixando ele cego, maluco. Meu Deus do céu, galera. É você, cara. Era igual, velho. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Tá aqui na minha mão, meu parceiro. O simbionte dele. Ó, vou jogar exatamente aqui, ó. Não, não. Aí você jogou no lugar errado, cara. Aonde que a gente vai esconder isso aqui? Vamos ver se você é bom de esconder, vai. Tudo bem, cara. Eu tive uma ideia aqui. Não sei se você vai gostar muito bem. Mas vai ficar aqui em cima aqui, meu parceiro. Aqui, ó. Tá, tá, tá. Tudo bem. Aí pode ser. Aí tá perfeito, cara. Você manjou muito. Se tiver alguém aqui na varanda encontrar isso aqui, me desculpa, rapaz. Pelo amor de Deus. Boa, boa. Já vamos pro próximo, meu parceiro. Que eu já tô sentindo o último aqui, galera. O mais forte de todos. O Carnage. Ó, ó. Eu falei pra você, cara. Olha ele ali na frente, mano. Ele lembra bem você, hein, cara. Ele é um pouco mais bonitinho assim para analisar se o sorriso... Ele é meu pai, o Zé, Zé, Zé Fe... Ai! Tá aí, o Zé Híbrido, cara. Olha só. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu vou precisar disso dele agora, cara. E eu vou ficar aqui olhando porque eu não vou poder bater no meu pai, né, mano? Você entendeu, né? Tudo bem, cara. Como eu vou respeitar... Mano, eu vou respeitar o Carnage aqui, galera. E vou só no só com ele aqui para mostrar quem é que manda nesse negócio aqui, galera. Vamos acabar logo com ele aqui, mano. Vamos mostrar quem é que manda. E meio que completar a minha missão de caçador simbionte aqui hoje com a minha simbionte híbrida, mano. Pra ir embora e dormir, né, cara? Na verdade, vou ver se eu consigo pegar uma outra daquela pizzazinha, né? Porque o mano comeu toda a pizza, né? Meu Deus do céu, mano. Ó, mas tá aqui, cara. Fácil, fácil. Cacei todos aqueles simbiontes de meia boca, cara. Ó, ó, ó. E tá aqui a sua última simbionte que você quer, cara. Ah, e saiba. Eu sei que você me transformou aqui, entendeu? Em metade, 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 metade simbionte do bem, metade simbionte do mal. Mas eu posso acabar com você a qualquer momento, cara. Então se você tentar fazer uma simbionte aí pra meio que me caçar, tá escutando, toxina? Eu irei atrás de você, tá entendendo? Agora eu não sou mais toxina, cara. Eu sou carnificina. Eu peguei a simbionte dele, meu amigo. E eu vou fazer um próximo híbrido com ela. Talvez misturar com até o próprio antivênum que você tem no seu corpo. Mas eu... Solta, cara! Me solta! Solta, cara! Meu Deus do céu, galera. Eu acho que possivelmente ele pode virar uma complicação aqui, mano. Ai, corre, que senão eu vou pegar você, cara. Você fez o que eu queria. Eu vou embora, cara. Valeu o falou pra você, mano. Meu Deus, galera. A situação ficou complicada, mano. Pelo amor de Deus. E eu então vou fazer a seguinte coisa. Vou finalizar o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa o like. Comenta o que vocês acharam dessa simbionte. E também... É, é. Passa lá no canal desse pilantra que me deu esses poderes. Ai. Olha que eu vou atrás de você. Eu vou matar você, rapaz. Eu vou embora, galera. Valeu, falou e fui, fi. Fui!